Planeta Língua, com Aldo Bisocchi A língua é um exemplo daquilo que a ciência moderna chama de sistema complexo. Assim como o universo, o nosso planeta, a matéria, a vida, as sociedades animais e humanas, a economia e a política, a linguagem apresenta certas propriedades que são descritas por uma área de pesquisa de conta que se desenvolveu sobretudo a partir da década de 1990, chamada Teoria da Complexidade. Segundo essa teoria, um sistema é considerado complexo quando suas propriedades não são o resultado da mera adição das propriedades de seus constituintes isolados. Ou seja, é aquele em que o todo é maior do que a soma das partes. Um sistema complexo é um conjunto de partes conectadas entre si e de regras de interação entre elas. Essas interações conduzem a um padrão de comportamento chamado propriedade emergente. Um exemplo clássico de propriedades emergentes é a água. Quando dois átomos de hidrogênio se unem a um de oxigênio, surgem certas características típicas, líquida, incolor, inodora, insípida, solvente universal, etc., que não estavam presentes nem no hidrogênio nem no oxigênio. Outros exemplos relevantes são as ligas metálicas, que têm propriedades diferentes das dos metais que as compõem, e o cérebro humano, capaz de realizar muito mais coisas do que cada um dos seus neurônios isoladamente. As línguas apresentam todas as características necessárias à configuração de um sistema complexo, dotado de propriedades emergentes. É um conjunto de partes interconectadas em vários níveis. Ou seja, é uma estrutura dotada de hierarquia, em que elementos, no caso fonemas, morfemas, palavras, sintagmas, orações, períodos, parágrafos, se combinam segundo regras bem determinadas, isto é, a sintaxe do idioma, de tal modo que a combinação de elementos de um nível mais baixo, por exemplo, os fonemas, faz surgir propriedades inesperadas em um nível mais alto, por exemplo, morfemas ou palavras. Se na língua o todo fosse igual à soma das partes, o significado de uma palavra se reduziria ao significado do radical mais o significado de cada fixo. Ou o sentido de uma frase seria a mera adição dos significados de suas palavras. Mas não é isso que ocorre. Segundo a fonética, o fonema T é uma consoante oclusiva dental. E I é uma vogal. No entanto, a imensa maioria dos brasileiros pronuncia a sequência T, I, A como Tia, e não Tia. Portanto, quando seguido de I, o T soou como Tche, isto é, que se transforma em outro tipo de consoante, chamada de africada palatal. O I, por sua vez, pode soar como uma semivogal, chamada Iód e representada por um J, quando é átomo e seguido de outra vogal, por exemplo, em ósseo. Ambos os fonemas T e I assumem características acústicas e funções diferentes quando se encontram em determinados contextos, as quais eles não tinham quando isolados. Isto é uma propriedade emergente dos fonemas. Além disso, o Iód pode desaparecer da pronúncia quando precedido de uma consoante palatal. Por essa razão, muita gente pronuncia colégio e religioso como colégio e religioso. Isso implica que se tivermos T mais I átomo, mais outra vogal, a pronúncia pode ser simplesmente Tche. Antiatômico soa por vezes como antiatômico. A tendência a pronunciar como semivogal o I seguido de vogal é mais forte no sul do Brasil do que nas demais regiões. Por isso, os cidadãos da cidade de Putiá, no Rio Grande do Sul, costumam dizer que são de Butchá. Esse modo inusitado de pronunciar me fez certa vez pedir a um gaúcho natural dessa cidade que soletrasse o nome dela. Tal foi a minha dificuldade em entender a sua pronúncia. Essa é mais uma propriedade emergente da fonética do português brasileiro. Se analisarmos agora a palavra estratosférico como resultado da junção dos radicais extrato, que quer dizer camada, e esfera, e do sufixo Ico, teremos o seguinte resultado. Estratosférico é igual a referente à estratosfera. Estratosfera é igual à esfera de estratos ou de camadas, camada esférica. Ora, a estratosfera não é apenas uma camada esférica, embora não deixe de ser. Se não, poderíamos chamar de estratosfera qualquer camada esférica, como a casca de uma laranja, por exemplo. Só que estratosfera é, segundo os dicionários, a região da atmosfera situada a uma altitude de 5 a 100 km da superfície da Terra. Esse significado jamais seria dedutível a partir da simples análise dos morfemas da palavra. Ou seja, o significado de estratosfera, assim como o da maioria das palavras, é uma propriedade emergente da língua. E quando alguém diz que a inflação atingiu níveis estratosféricos, está se referindo a essa região da atmosfera? É óbvio que não. Mais uma vez, o sentido metafórico de estratosférico, como extremamente elevado, emerge do contexto, econômico no caso, que nada tem a ver com o meteorológico de palão estratosférico. O efeito da emergência é mais visível em combinações de palavras que formam expressões já fixadas pelo uso. Nelas, o sentido da expressão não pode ser obtido apenas somando os significados das palavras. E não estou me referindo somente a expressões idiomáticas em que existem metáforas, como a vaca foi pro brejo, no sentido de deu tudo errado, mas há combinações de palavras em que pelo menos uma delas apresenta significado inesperado. Por exemplo, levar um tom, levar pra onde? Dar um passeio, dar a quem? Fortemente armado, o armamento é forte? E assim por diante. Os significados de levar, dar e fortemente nessas expressões, assim como de deu em deu tudo errado, fogem da sua definição padrão nos dicionários e só funcionam nessas expressões. Mesmo uma combinação inédita e insólita, como juntos e shallow now, produz um efeito de sentido imprevisível, embora compreensível pelo contexto. Aliás, todas as expressões idiomáticas, estereótipos e clichês do idioma nascem como combinações que produzem efeitos de sentido inesperados, isto é, emergentes. E aí, gostaram? Então não esqueçam de dar um like, ok? Obrigado e até a próxima!